A gente foi campeão do Flamengo lá em Brasília Aí eu levei minha família, meu irmão, meu tio, minha esposa, foi todo mundo Beleza, aí a gente foi embora depois do jogo Ele ficou lá no outro dia, o voo dele era no outro dia só Ele perdeu o voo dele de manhã, porque foi curtir Aí começou de manhã, era 10 horas da manhã Ele me ligou, tinha uns 12 palmeirenses Na chamada de vida, é, mas tu não sei o que Beleza, não, leatório, não sabia nem quem era Ah, não sei o que, pode tirar uma foto, tira, vai, não sei o que Beleza, 10 horas da manhã Quando eu fui lá para umas 3 horas da tarde Ele de novo, atende aí, eu estou com os palmeirenses aqui Outra galera de novo Mas ele faz isso sempre, tudo bem que a gente ganha título Ele, no outro dia, ele fica ligando Porque a galera não é o irmão do Everton O irmão do Everton chegou, a galera, endoida Aí liga para o teu irmão aí, às vezes ele liga na balada Às vezes eu estou em casa 3 horas da manhã está ligando na balada Me atende aí, o dono da balada está aqui Porra, não me ferra, que é como É, exato, exato Ele falou assim, não, peraí que eu vou ligar aqui Para o Everton, vai liberar tudo, deve ser Ai, ai, ai